Ok, this is a series of snow. Essa é uma nevada. Já teve alguns flocos de neve antes, mas esse ano é a maior quantidade de neve que nós já tivemos. Nós estamos em fevereiro. O sol está arrastando no oeste. De 2012. Então, na grama está ficando um pouquinho, está ventando bastante e o sol está nascendo lá. Então, é uma coisa que não dá para ver. Daniel, é uma coisa que não está dando para ver a neve. Tchau. Tchau, tchau.